Ora bem, a minha função enquanto júri é garantir, segundo a minha consciência, juntando com os votos do coletivo, que no final vão ficar três bons. Eu comecei a deparar que praticamente tudo tinha dado pontos. Eu também queria dar, mas eu não me dei. Achei excelente. Foi mesmo uma questão administrativa de não ficar sem, porque se ficar sem, já não há espaço para mais ninguém se não fizer sem. Portanto, foi mesmo manobra de secretaria. Para ficar com a minha consciência tranquila, eu opto dessa forma. Por esta maneira, para que no resultado final vá aquela pessoa que no meu sentimento seja justa. Como eu vi que ela estava mais garantida, não lhe dar o ponto, não ia alterar em nada, porque ela ia ficar com o 99. Da próxima vez que eu ouvir a Catarina, aliás já aconteceu, eu sei que o voto é secreto, mas eu votei logo nela para descarga da minha consciência. Uma vez que tinha 99 votos, eu iria continuar a fazer uma gestão meramente administrativa. Não tem nada a ver com o que ela canta. Eu acho que ela é das melhores cantoras que eu já alguma vez ouvi em Portugal. Portanto, não tem nada a ver com o talento dela, que ela tem um talento enorme. Canta muito melhor que eu. Compreendem que se todos estiverem com 100 pontos, o concurso começa a perder algum interesse. Na minha ótica. Portanto, é tornar a coisa mais competitiva. Portanto, é para isso que nos contrataram, para fazer uma avaliação e uma gestão. Este foi muito difícil porque todos os concorrentes de hoje eram bons. E fico com pena que este jovem lentejano vá para casa porque é dos cantores em língua portuguesa mais maduros que alguma vez ouvia cantar. Mas sei que ele tem uma longa vida pela frente e uma carreira promissora. Não tenho a menor dúvida que, se ele já é um grande cantor, ainda vai ficar melhor. Portanto, isto aqui é um mero pro forma. Aliás, se alguma vez for com os Lucky Decks tocar para a terra dele, convido pelo nosso convidado que já está a cantar duas ou três. Foi um programa excelente. E desculpem lá as minhas manobras administrativas. Ela é uma cantora talentosa e fez alguma justiça. Passou. Passou.